O que te falei? Mas isso é jumbástico. É o quê? É jumbástico. Ou seja, uma excelente oportunidade como os preços do jumbo. Até domingo vá ao jumbo e aproveite os preços jumbásticos. Carne picada de bovino, polgar, meio quilo, um euro e cento e cinco. E a torre real do mar, a cento e três cêntimos. No jumbo, eu quero, posso e escolho. Jumbo. Boscar, serviço, boa tarde. Fala a Filipe em que possa ajudar. Olá, dona Cristina. Ficou muito satisfeita? Ótimo, é esse o nosso objetivo. Obrigada pela sua confiança. Se o seu carro também precisa vir à revisão, liga 850 40 30. Mais do que uma linha grátis, é uma garantia Boscar Service. Para tudo o que o seu automóvel necessita. Entre em campo com o novo FIFA 14. A emoção do videojogo com mais licenças oficiais de futebol está de volta. Experimenta os novos remates, a nova física da bola e os novos dribbles do FIFA 14. Constrói a tua FIFA Ultimate Team com jogadores lendários como Paulo Flutre, Rui Costa e Pauleta. Tudo isto e muito mais, só no novo FIFA 14. Somos FIFA 14. Hã? Automóvel novo? Automóvel novo? Só se gastar muito pouquinho. 3,6 litros ao cheio. Com muita potência. 120 cavalos? Ah, e com uma proposta daquelas. Civic 1.6 Diesel. Irrecusável. Mas já, já eu não posso. Não há crise. Civic novo agora. Falamos para o ano. Descubra como num concessionário Honda. Honda. The Power of Dreams. Imagine viver todas as emoções de um derby. Rever todas as jogadas e comentar cada golo no Facebook. Ver televisão no tablet e smartphone. Imagine tudo isto e muito mais. Com a One Box da Cabo Visão. Flashback Facebook e Cabo Visão On desde 19,99€. Ligue já a 16,805. Visite uma loja Cabo Visão. Campanha válida para novas adesões até 31 de outubro de 2013. Mediano fidelização de 24 meses. A Porcelanosa apresenta uma promoção irrepetível. Os 20 dias de Porcelanosa. Visite uma loja Porcelanosa entre 2 e 26 de outubro e aproveite 30% de desconto especial. Porcelanosa. Muito mais do que imagina. E agora, por muito menos. Arrende ou compre a sua casa ao melhor preço. Zil. O maior salão imobiliário de Portugal. Nova 13 de outubro na FIL. Em simultâneo pela Intercasa. Autoocasio Premium e Vintage Festival. Na Noralto temos 100 mil pneus a preços sempre baixos. Já pode comprar os seus pneus online e fazer a marcação da montagem. É simples e seguro. Visite-nos em noralto.pt. Noralto. Uma loja e uma oficina. Há mais negócios a crescer na cloud. Aumente a produtividade da sua empresa. Com as soluções Smart Cloud PT, a sua empresa vai conseguir aumentar a produtividade dos colaboradores e reduzir custos. Há mais segurança e menos custos na cloud. Vá a smartcloud.pt. O Ligue 16 206. Toda a gente quer ser o primeiro em alguma coisa. O primeiro da turma. Meu professor, eu sei! O primeiro da fila. 76. O primeiro a chegar. Primeiro! A Europecar dá-lhe a oportunidade de ser um dos primeiros a conduzir o novo Opel Adam. Durante 48 horas e sem pagar aluguer. Com o Adam e a Europecar, seja o primeiro a reservar em europecar.pt. Europecar. Aluguer de automóveis. Bem-vindo à Phonehouse. Olá, faz descontos. Yes Weekend. Como? Yes Weekend. É o fim de semana, sim. Portanto... Portanto, na Phonehouse há descontos que só acontecem este fim de semana. De 11 a 14 de Outubro, damos 20% de desconto em smartphones desbloqueados. Yes Weekend. No fim de contas, as lojas Phonehouse dão-me sempre mais. Comercial, bom dia, está na hora do Homem que Mordeu o Cão. Uma oferta dos cartões Star Wars do Monte Pio, recarregáveis para ajudá-lo a controlar o seu dinheiro. E Homem's Place, dia 16, é o Dia Mundial da Nutrição. Saiba mais em homemysplace.pt ou num clube perto de si. Título deste episódio, se prender uma parte do corpo num objeto, ainda pode ser multado. O Homem que Mordeu o Cão. Bom, na anterior edição do Cão, a edição da Revolta, por chegar atrasado, por ter adormecido, eu poderei ter dito algumas coisas desagradáveis sobre as pessoas da E-mail. Entretanto, um ouvinte nosso recordou-me que as multas podem ascender aos 300 euros. Não, era sono. Tinhas muito sono. Eu estava a brincar. Humor. E também estava mal acordado. Foi um erro. Desculpem. Mimo, mimo. Bom, já que falamos em estacionamento, nos Estados Unidos, um jeep deixado numa rua de American Fork, no estado de Utah, levou com uma multa. As autoridades deixaram o papelinho na viatura. Uma multa por veículo abandonado. Aparentemente o carro já estava ali há tempo demais. A multa foi inevitável. Detalhes de menos importância. Era um jeep cor-de-rosa e tinha para aí 40 centímetros de tamanho. A polícia daquele sítio multou um jeep da Barbie. Pequeno jeep da Barbie. O quê? Sim. Umas miúdas esqueceram-se numa rua de American Fork. E, passados uns dias, estava lá com um papel. Multa por veículo abandonado. É claro que as pessoas da ML nunca fariam isto, porque são excelentes. Tu deste um beijinho ao microfone. Dei, dei, dei. Bom. Uma das histórias mais aflitivas dos últimos tempos, mas que eu vou contar de uma forma quase didática, quase de uma forma... Atenção pessoal, não façam isto. É esta história que vem de Londres. Um senhor em Londres chamou-os bombeiros. Mas, o que se passou? Passou-se que este senhor ficou com uma parte do corpo presa num eletrodoméstico. Acontece. Este senhor, no fundo, ficou com o seu... Rui Machete. Tu não disseste isso. Ok. Então, um nome como qualquer outro. Claro. Preso numa torradeira. Que dor. Mas o que é que leva? Pois, como é que chega lá? O que é que leva alguém a querer... Explica-me. Tostar, tostar, não é? O senhor, a sua masculinidade. Quando os bombeiros chegaram... E quando dizes, tostas pouco, tostas. É para dar para ir menos a... Estás a tostar? Estás a tostar? Bom. Quando os bombeiros chegaram, depararam-se com o drama deste sujeito. A notícia não esclarece como é que isto aconteceu. Não esclarece sequer de que tipo de torradeira estamos a falar. Se é uma daquelas tipo mini forno. Se é uma daquelas que injeta a torrada e ela salta. Pá, eu acho que não devia ser destas. Se não tinha bastado este senhor carregar no botão de injetar. Ou então esperar uns minutos até tostar o seu tomaneceródio. E a torradeira acabava por injetar sozinha. Ptam! Ou será que foi uma daquelas tostadeiras em que o pão fica apertado entre duas chapas? Ai, que dor. Mas nisso uma pessoa não prende nenhuma parte do corpo. Era só abrir. A notícia não esclarece se a torradeira estava ligada. E a verdade é que nós estamos já a apontar os nossos dedos a este homem e a criticá-lo. Quando nenhum de nós sabe se isto não lhe aconteceu de facto por acidente. É uma coisa que pode acontecer. Um homem acorda. Está calor. Claro. Vai tomar o pequeno almoço todo nu. Todo nu. Vai tomar o pequeno almoço todo nu à cozinha. Sim. Sem querer vai a passar para a torradeira. Ai, que é isto? Caiu-me na torradeira o meu pepito Manuel. E depois, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, isto não pode acontecer por acidente, pois não? Não. Pois, pois. Bom, o que interessa é que quando revelaram esta história real, as autoridades londrinas emitiram um alerta ao público. Hajam com bom senso, dizem as autoridades. Desde 2010, o número de casos envolvendo pessoas que prendem partes do corpo em objetos, alguns eletrodomésticos, aumentou exponencialmente em Inglaterra. Falamos de casos que envolvem algemas, anéis que apertam partes do corpo e que depois as pessoas não conseguem desapertar. Pá, leiam o manual de instruções, caramba. E depois temos aspiradores, profundamente errado, mas de certa forma compreensível, não é? Aquilo, hum? Sim. Eu nunca fiz, mas é mais compreensível do que uma torradeira. Também máquinas de fazer sumos, meu Deus. E trituradoras de papel. Ah! Credo! E é nesta nota que terminamos. Trituradoras de papel. Cuidado com isso, pá. Que medo. Cuidado com isso. Também as pessoas estão loucas, pá. Querem meter em qualquer sítio. É ao que chegávamos. É ao que chegávamos, é? É ao que chegávamos, sim. Trituradoras de papel. Então lá foram os senhores fardados que querem falar contigo. Não sei o que é que vai acontecer, mas... Agora está com o guiso. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta a Montepiú. Cartões Star Wars recarregáveis para ajudá-lo a controlar o seu dinheiro. E Homem's Place, dia 16, celebra no Homem's Place o Dia Mundial da Nutrição. Saiba mais em homesplace.pt ou num clube perto de si. Ora, permite-me que fale a sério só durante uns segundos, porque me convidaram para padrinho de uma causa importante e não muito conhecida. E pediríamos se eu poderia falar sobre isto. O Homem que Mordeu o Cão. E eu tenho todo o gosto em falar sobre isto, é muito rápido. 10 de Outubro, hoje é o Dia Europeu da Consciencialização da Síndrome do X Frágil. E a Síndrome do X Frágil é uma doença genética ligada ao cromossoma X. A causa mais frequente, é a causa mais frequente de atraso mental hereditário e calcula-se que afete um em cada 4 mil rapazes e uma em cada 6 mil raparigas. Não é uma doença super rara, mas está pouco divulgada, nem sempre é diagnosticada. E por isso eu tenho todo o gosto em chamar a atenção para isto. e vale a pena saber se é portador, pessoa que nos está a ouvir, as informações sobre a Síndrome do X Frágil estão em APSXF.org. APSXF.org. Peço desculpa por ter feito esta intermissão, mas... Não, recado dado. É uma causa muito válida esta questão do X Frágil. Recado dado, mensagem passada. meia 2 queiu.